Bom galera, estou volto com mais um vídeo para vocês e mais uma vez Clash of Clans no canal. Desta vez vocês já podem perceber pelo layout de fundo que nós tivemos algumas mudanças em Clash of Clans. Já que nós tivemos uma atualização recente que aconteceu no meio dessa semana trazendo a guerra dos clans para o jogo Clash of Clans. Agora o nome Clash of Clans faz todo sentido já que nós não tínhamos esse embate entre os clans. Aqui vocês estão vendo minha vila principal, não quero mostrar nada dela. Vou mostrar primeiramente para vocês aqui o que aconteceu no HUD e as mudanças que nós tivemos. Aqui do lado nós temos as nossas conquistas, está do lado direito, antigamente ela fazia parte do lado esquerdo, aqui na parte superior. Aqui na parte superior embaixo da quantidade de troféus que vocês têm, tem aqui as informações das ligas, melhores clans, etc. E aqui embaixo onde ficava esse ícone nós temos o ícone da guerra dos clans. Essa guerra dos clans funciona da seguinte maneira. A pessoa que é responsável pela entrada na guerra dos clans são os líderes e co-líderes. No caso o líder e os co-líderes dos clans, eles que são responsáveis por essa entrada. Então eles vão avaliar se tem pessoas fazendo atualizações, enfim. Eles vão avaliar vários pontos aí de acordo com o clã deles para verificar se é possível a entrada dentro da batalha. E quando você entra aqui o líder ou o co-líder, ele vai entrar e vai conseguir fazer uma pesquisa entre os clans. Então ele vai fazer uma pesquisa e essa pesquisa vai avaliar as forças. Então vai avaliar as suas tropas, as suas construções e vai pegar a quantidade de clãs, de quantidade de membros que você tem dentro do clã e comparar com outros clãs que sejam similares. Aí você encontra esse pareamento e o jogo te dá um clã que seja compatível em nível de força, construções e tropas com o teu. Então aí nesse momento que ele vai conseguir fazer esse pareamento e você entra em guerra. Algo bem interessante. A primeira coisa que vocês precisam saber nesse entrar em guerra é que é o seguinte. Quando você não é um líder ou co-líder, quando você clicar aqui ele vai dizer que você não está habilitado para isso. Porque você não é o líder nem o co-líder, né? E entra em contato com o líder e o co-líder do seu clã. Provavelmente é isso que vai aparecer. Eu não sei como funciona, mas acho que é isso que vai aparecer aqui. Depois que o seu líder ou co-líder ele entrou na guerra dos clãs, você encontrou lá um clã que seja compatível com o seu para a batalha, vocês entram na primeira parte do Guerra dos Clãs, que é o dia de preparação. O dia de preparação é o dia onde você conhece o clã adversário. Então você tem como ir lá no clã adversário. Aqui nós temos a base, né? Então estão todas as vilas aqui dos meus membros e companheiros do clã. E aqui nós vamos para as bases inimigas. E nas bases inimigas nós podemos explorar. Então tem aqui o explorar e nós podemos verificar como que é a base inimiga. Então aqui, nesse momento, nesse dia de preparação, é muito interessante porque você pode verificar lá como que é a base inimiga e preparar a sua estratégia para atacar essa base, né? Aqui eu não posso atacar porque eu já fiz os ataques e já explico isso para vocês mais na frente. Uma outra coisa interessante no dia de preparação é que é o seguinte. No dia de preparação você pode clicar aqui em cada vila e nessa vila você vai ter lá o doar, né? Então você vai ter o doar e esse doar ele está separado do doar da sua vila principal. Isso aqui é uma outra área, é uma arena de batalha, né? Então está totalmente desvinculada com a sua vila normal, né? A única coisa que vai vincular com a sua vila são suas construções, o modo que você colocou o seu layout e as suas tropas. Isso é vinculado. Mas o que você faz lá não interfere no que você faz aqui, né? Então você, por exemplo, se você estiver sem escudo lá, não vai adiantar nada aqui. Se você estiver com escudo lá e atacar dentro do Guerra dos Clãs, também não vai fazer efeito nenhum porque não tem nada a ver esse escudo com a Guerra dos Clãs. E quando você clica aqui você pode fazer as doações. Quando você tem um clã, no mesmo estilo que o meu, que é um clã que é desnivelado o nível dos membros do clã, tem membros que estão bem altos, tem membros que estão ali no meio, no caso eu estou ali, para o meio tem membros que já são bem mais fracos. Então nesse momento o que acontece? Os líderes, o líder, o co-líder e os anciões, eles têm aí, né? Acredito que entrará sua obrigação de começar a mediar essas doações. Por quê? Porque quando você vai entrar na guerra você tem que entrar com as melhores tropas que você tem, né? Por exemplo, se você for pegar um nível baixo aqui, por exemplo, eu tenho dentro da minha base, eu tenho alguns aqui que são mais fracos. Eu tenho aqui, ó, dentro da minha base o Magrenberg é o mais fraco aqui dos 10 que nós temos, né? E aqui na hora de doar, então, o certo seria alguém que estivesse bem mais forte lá de cima doar uma tropa. Por exemplo, ele tem aqui, se a gente explorar ele aqui, a gente vai verificar, deixa eu ver o que ele tem de castelo do clã. O castelo do clã dele está nível 2, ou seja, ele consegue aí 15 tropas nível 2. Ele consegue 15 tropas. Então, um cara que tem lá o nível de centro de vila nível 9, provavelmente ele tem aí um corredor nível 2. Então, seria legal esse cara doar pra esse cara que é mais fraco. Então, aí fica a critério dos anciões, dos co-líderes e do líder do clã pra verificar esse tipo de doação, pra não sair doações fracas, né? Então, esse primeiro dia é bem dessa maneira. É mais pra você conhecer o clã adversário, né? E fazer essas doações que tem que ser feita da melhor maneira possível pra que o seu clã não entre fraco na batalha. O segundo ponto é o seguinte, né? Depois que passa o dia de preparação, que são 24 horas, né? Um dia inteiro de preparação, você entra no dia de batalha. Vocês podem perceber que aqui em cima tá o dia de batalha. Faltam 6 horas e 35 minutos pra finalizar essa batalha que eu tenho aqui. E como que funciona o dia de batalha? Vamos primeiro falar pra vocês o seguinte. Quando é feita a busca do clã adversário, ele vai fazer lá, vai comparar as forças que você tem entre tropas e construções, né? Esquecendo o layout, layout não tem nada a ver com isso. Entre as tropas e as construções, ele vai fazer essa comparação e vai te dar lá um clã. E vai te dar também a quantidade de membros que participarão da guerra dos clãs. A quantidade é no mínimo 10 membros, né? Tem que ser 10 membros legíveis. O que seriam legíveis? São membros que estão mais tempo no clã. Então eles vão procurar ali dentro do que você tem, os que estão há mais tempo no clã. E se tiver novatos, os novatos não entram, né? Eles acabam não participando, ele não pode estar com status de novo lá dentro do clã. Senão ele não vai conseguir participar. Então ele tem que estar totalmente legível pra participar. Ele não pode ter entrado numa guerra do clã, em outro clã e saído e ter entrado no seu clã. Ele também não participa, ele se torna ilegível nesse momento. Ele não participa dessa batalha, até que a batalha do clã que ele estava termine. Então tem que ter tudo isso. Então quando você entra lá, você tem, por exemplo, 14 membros no seu clã. Nesse caso, quando for buscar a batalha, se você tiver 14 membros, ele vai achar uma batalha com 10 membros, né? E os 4 mais fracos do seu clã, eles não participarão. Então vai ser dessa maneira. Por quê? Porque ele vai de 5 em 5. Tem que ser 10 contra 10, 15 contra 15, 20 contra 20 e assim até 50, né? Se você tiver 18 membros no seu clã, ele vai procurar uma batalha com 15 contra 15. Então 3 membros aí vão rodar, eles não vão participar, né? E esse é um ponto bem interessante. Outro ponto interessante é o seguinte. Quando você entra aqui no mapa, eu estou aqui no mapa, né? Nessa área aqui. E está aqui as minhas vilas aqui, né? Do que fazem parte do meu clã. Então nós temos aqui o Ju. E aqui nessa vila, vocês vão ver a vilinha aqui com o centro de vila no nível que ele está aqui. Ele está com o centro de vila, se eu não me engano, é nível 10 esse aqui. O centro de vila meu é nível 8. Então aparece o nível 8 assim. E assim por diante. E aqui, quando a casinha está inteira, quer dizer que está tudo ok. Aqui ainda tem possibilidade de outros te atacarem. Por que tem possibilidade? Porque aqui, em cima da casinha, tem as estrelas. Cada membro do clã, ele possui 3 estrelas. E ele só vai ficar impossibilitado de ser atacado quando as 3 estrelas forem tiradas dele. No caso do meu aqui, eu fui atacado uma vez e tiraram uma estrela. E não conseguiram tirar mais da minha vila. Ou seja, eu ainda posso ser atacado aqui até perder as minhas 3 estrelas. Eu posso ser atacado infinitamente até eu perder as minhas 3 estrelas. Ou até os caras que estão me atacando perder a possibilidade de atacar. Por que? Porque cada um que está aqui, ele tem a possibilidade de 2 ataques. Vamos ver aqui. Aqui vocês podem ver. A vila dele já foi destruída. Do caco. Ele perdeu as 3 estrelas que ele tinha. Essas 3 estrelas foram para a contagem aqui do Iguanalube. Está ali em cima. Ela fez parte desses 20 pontos aí. Que são 20 estrelas que eles ganharam. Porém, ele ainda pode atacar 2 vezes. Por que? Porque ele tem aqui fora 2 bárbaros. Esses bárbaros, eles significam que você tem ataques disponíveis. Aqui, nesse outro membro do meu clã aqui. Que é o JP. JPR Correia. Ele tem ainda mais um ataque para fazer. E assim por diante. Então vocês vão vendo aqui. O Magrenberg, que é o último. Ele só recebeu o dano de 1 estrela. Então ele pode ser atacado ainda. E aqui, nessa batalha, vocês perceberam que nós estamos ganhando. Nós estamos com 23 estrelas. E o time inimigo, o time adversário, está com 20 estrelas. E essa batalha já está ganha. Por que? Porque se vocês perceberem. Eu tenho uma possibilidade aqui com o Ju. Tenho a minha possibilidade aqui ainda de ser atacado. A minha vila. E tem aqui o Ho. Tem aqui o Dudu também. E aqui embaixo nós temos o Magrenberg. Se eu for no inimigo, vocês podem perceber. O melhor do inimigo, ele já não possui mais ataques para fazer. Esse aqui também já não possui mais ataques para fazer. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. E aqui nós temos aqui. O cara ainda falta dois ataques. Só que ele é o sétimo em questão de força do clã dele. Para ele conseguir fazer um ataque. Para ele ganhar três estrelas contra os melhores do meu clã lá. Que são os quatro, cinco primeiros. Ele não vai conseguir. O máximo que ele vai conseguir fazer aqui. É vir aqui e atracar o Magrenberg. E tirar duas estrelas dele. Que vai somar 22 ali, né? No meu caso mais duas estrelas vai dar 22 pontos. E a gente está com 23. E ninguém mais aqui vai conseguir tirar uma estrela nossa aqui. Então algo bem interessante, bem importante. Dentro da batalha dos clãs é o seguinte. Não deixe a sua vila em farm, amigão. Tira a sua vila de farm. Porque é uma estrela fácil. É dada essa estrela para os caras. É dada. Dada, dada mesmo. Uma outra coisa importante dentro da guerra dos clãs. É o seguinte. As estrelas são contadas. Você tem dois ataques para fazer. E elas são contadas da seguinte maneira. Ela vai contar o ataque. O melhor ataque. Por exemplo, se vir alguém aqui no Roupontes. E fez aqui duas estrelas. Opa, legal. Duas estrelas. Bacana. Então contou duas estrelas na pontuação. Se vir alguém aqui. E fazer mais um ataque aqui no Roupontes. E conseguir as três estrelas. Ele não vai ganhar duas do cara que fez a primeira. Mais três dele que fez o segundo ataque no Roupontes. Ele vai fazer o seguinte. Vai tirar essas duas estrelas. E vai manter o ataque. Que foi o ataque mais efetivo. Que foi o ataque de três estrelas. Então não tem essa. Aqui ele tirou duas estrelas. Mas se vir alguém e fazer o ataque. Ganhar três estrelas. Ele vai ganhar só mais uma estrela. No total da pontuação. Não serão mais três. Então cada vila tem o potencial de três estrelas. Para ser dadas através dos ataques. E as estrelas são contadas da mesma maneira. Que são contadas lá atrás. Quando você vai fazer os ataques normais das vilas. Centro de vila você consegue uma estrela. 50% da vila você consegue mais uma estrela. E 100% da vila você consegue mais uma estrela. Formando três estrelas para o seu ataque. E quando a gente finaliza lá. Aqui quando você vai atacar. Você percebe. Deixa eu verificar aqui. Vamos no inimigo. Vou pegar o inimigo aqui. Ele tem aqui. Quando você atacar ele. Você pode roubar dele. O bônus da vitória. 157 mil. E 500. Mais 157 mil. Mais 90. De elixir negro. E a pontuação total da vitória da guerra. É 357 mil. De elixir negro. De elixir. E ouro. E mais 335 de elixir negro. Esse aqui. É o total. É o loot. Que a gente vai conseguir ganhar. Se a gente finalizar essa guerra aqui. Com a vitória. E você pergunta. Qual que eu vou atacar. Eu vou entrar lá. E qual que eu vou atacar. Você tem que prestar bem atenção. E atacar aquela. Que você já analisou. E viu que você consegue a vitória. Você tem que pensar na vitória. Pensar nas 3 estrelas. Pensar em ganhar. Então você vai analisar. O sistema aqui de matchmate no jogo. Ele já te dá uma opção. Fala o seguinte. O melhor para você atacar é isso aqui. Ele vai te dar a nível. Sabe. Está ali no mesmo nível que você. Você vai conseguir. Uns recursos aí. E tudo mais. Ele te dá a opção. Só que você tem que analisar. Você entra lá. Você tem o explorar. Então você vai entrar lá. E vai verificar. Poxa. Estou aqui. Tem o. Tem o cara aqui que é o Crawler. Ele tem duas defesas aéreas aqui. Eu estou com ataque aéreo. Tenho que ficar esperto com isso aqui. Vou ter que usar. Ali. Feitiço de fúria. Então você tem que analisar tudinho. Tudo perfeito. Tudo legal. Aqui ele fez a. A burrice. Ele já colocou aqui o centro de vila dele para fora. Agora. Se eu pegar um. Se ele não tivesse sido atacado. E. Vim um. Um cara do meu clã. E atacar aqui. Ele já ganhou uma estrela fácil. 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 Se ele for atacado. E já tiver perdido uma estrela. Não vai adiantar nada. O cara vai ter que conseguir fazer aqui. Além de destruir aqui o centro de vila. Ainda vai ter que atacar aqui. As construções. Para fazer 50%. Pelo menos. Para ganhar mais uma estrela. Já que ele já tinha perdido uma estrela. Então. É bem interessante cara. Eu achei muito. Muito bacana. Então. A dica básica aqui para vocês é. A comunicação entre o clã. Então. Tem que ter essa comunicação. Tanto no dia de preparação. Para você ver as doações. Para você examinar. Lá. Como estão. As outras. As outras vilas. Que é do outro clã. E. Também. Na hora que você for atacar. Cara. Tem que prestar muita atenção. Montar a tua vila certinho. Porque depois disso. Você não vai conseguir. Enquanto tiver. No momento aqui. De. De dia de batalha. Você não consegue mudar o layout. Né. Então você não vai conseguir mudar esse layout. Então você tem que deixar bem tranquilinho ali. Tem que estar bem preparado. Para não ter erro. Né. O ataque tem que ser certeiro. Tem que ser. Sabe. Bem pesado mesmo. Para você conseguir ali. Tirar as três estrelas. Então aqui. Nesse momento. Eu. Eu até mostro para vocês aqui. Como que foi um ataque. Né. Aqui. Eu tenho. Tudo que aconteceu nessa guerra aqui. Né. Então. Eu fiz um ataque num cara. Deixa eu ver você. Eu perdi aqui. Eu. Consegui uma estrela aqui desse cara. Do crush. Que eu estava com ataque fraco. Deixa eu ver aqui. Ah. Eu consegui aqui. Se eu colocar aqui. Eu tenho o replay. Eu posso ver o replay de todas as batalhas. Aqui. Através. Dessa função. E se vocês veem aqui. Eu fui com tudo cara. O cara nem precisava de tudo isso. Eu fui com os balões. Né. Fazendo ataque aéreo. Usei ali. Os meus feitiços. Né. Feitiço de. De fúria. Para dar uma adiantada ali. Para os balões. Meus balões estão nível 5. Então. Pô. É certeiro. Lancei os dragões. E acabou cara. Aí acabou. Lancei os dragões. Aí é destruição total. Não tem pra ninguém cara. Ataque aéreo. Depois que você destrói. As defesas aéreas. Dificilmente alguém te segura. Você jogando com o dragão. E com o balão. Né. Então eu coloquei aí. Os dragões e os balões. Fiz 100%. Ganhei. As 3 estrelas que tinha que ganhar. E falei. Acabou. Opa. Já tá feito aqui. Já fiz a minha parte. Agora esperar. Que as outras pessoas do clã. Também façam a sua. E a galera tá fazendo. Tá jogando aí. Né. Tem. Algumas pessoas estão com algumas dificuldades. Algumas coisas. Né. Mas. Depois que finalizou. Você vai ganhar o loot. Né. Finalizou lá. O dia de batalha. Você vai ganhar o loot. Que aí provavelmente é os 357 mil aqui. Eu não sei se é dividido. Ou se é pra cada membro. Cada membro ainda ganha lá. Um bônus de vitória. Né. Mas vai ter um bônus de vitória lá. Geralzão. Pra todo mundo. Né. E você ainda ganha lá. Uma coisinha no seu clã. Lá. Dizendo que você é o campeão. Que você ganhou. A batalha do clã. Então tem toda essa bichice aí. É bem legal cara. Vem show de bola mesmo. Tô gostando. Algo que eu não tenha falado aqui. Que você tá com dúvida. Pô. Pergunta aí nos comentários. Tô pronto a responder pra vocês. Então é isso. Muitíssimo. Muitíssimo. Obrigado a todos que ficaram até agora no vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Aquele abraço. E é isso aí galera. Lembrando que eu acredito que eu vou colocar aqui um link. Pra um grupo lá no Facebook. Pra gente bater um papo. Trocar uma ideia. Que fica mais fácil de conversar. Principalmente com o pessoal que é do clã aqui. Mas enfim. É isso aí. Fui. Aquele abraço. E tchau.